No comando da sequência, DJ Jonas Marley Porque aqui a viada é grande e a tacada é até o galo Ja, moi, se tuj, you content, konej ti fi, couver, souligé Ja, moi, se tuj, you soyer, ja, moi, se tuj, you content Konej ton vil, parang, eski, tuj, fja, dan to mémé, git anste Il getouli, entourei, avis, ken ban, priansédi Lidão é lcouvant, a conhece que ele não parou, diz o que não Si, sencê, a seu parou, que não lira no vilão Papa, mama, conta o lixo, que ele não se sente A seu parou, que não lira no vilão Papa, mama, conta o lixo Contra a meu mama, conta a meu papa E a ninho, sencê, pê, pê, pê Esquise o tempo para o lixo Dê-me uma mulher para dançar aqui A tradição de minha vida Contra a meu mama, que não lira no vilão Como a vida, que não lira no vilão Si, sencê, a seu parou, que não lira no vilão Papa, mama, conta o lixo E a criada no si, sencê A seu parou, que não lira no vilão Papa, mama, conta o lixo DJ Jonas Marley Porque aqui, bate forte Bate forte Bate forte Yeah Ha, 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 ha Qu Moż Lira Novi E aamingranar no vilão E a quem lira no vilão E fragna o lixo E que eu não se sente A ser para E não lhe renouvela Papá, mamãe, toda a lição E que eu não se sente A ser para E não lhe renouvela Papá, mamãe, toda a lição E que eu não se sente A ser para E não lhe renouvela Papá, mamãe, toda a lição E que eu não se sente A ser para E não lhe renouvela Toda a lição